Alright, voltamos com mais Dragon Age 2. Simbora, sem perder muito tempo, abra a porta pra gente. Vamos lá. Continuar aqui pela nossa exploração aqui nesse túnel. Olô. Caramba, o tio do Hawk, o Gumblin, ele deu em cima da Isabela? Pelo que eu entendi do diálogo. Ele tem sorte de estar vivo, ele. Injury Kit. Um escudo no baú, mas o baú da... o escudo da Aveline é melhor. Ahn, poema de amor. Ok. A Aveline que é pra ela o poema. Deixa eu ver, virou uma quest. Aham. Tem um outro também que é de um tesouro. Deixa eu ver. Esse do tesouro é pra Isabela. Vai aparecer um monte de bichinho, já tô até vendo. Era óbvio. Era meio óbvio que aparecia esses bichinhos aqui. Nossa, tá dando umas travadas fodidas. Do nada, né? Nossa, o que que tá acontecendo, cara? Agora voltou ao normal, aparentemente. Nossa, olha o veneno. A Isabela tá morrendo, cara. Cadê a Aveline tancando? Agora ela vai tancar. O Rock tá morrendo também. Se cura. Morreu. Maluco, que bicho chato. Fortinho, hein? E aí é o caminho fora. Vê? Eu disse que eu tinha um plano. É um bom plano. O tipo que tinha um escape e tudo. Eu acho que você está certo, Talis. Então você poderia ir. Mas há, por exemplo, outras opções. Qual opção? O que você tinha em mente? Você foi tão razão desde que nós fomos capturados. Ela quer que eu ajude ela a matar aquele cara. Tá pedindo ajuda? Depois de tudo que você já fez, por que eu te ajudaria de novo? Porque... Eu tenho o seu nariz. O Kuhn te ensinou isso. Se eu estivesse seguindo o Kuhn, eu realmente teria o seu nariz. Eu acho que isso não ajuda. Se eu tivesse o meu caminho, você nunca teria sido assim envolvido no primeiro lugar. Não, não vou falar isso aqui, não. Como que isso vai machucar pessoas inocentes? Sssh. Expla o que é tão terrível sobre o plano de Salit. Eu... Não consigo. Não completamente. E sim, eu sei. Isso é um bom trabalho. A informação que Salit planeja para vir ao Orlais não só vai afastar o Kuhnari, mas vai afastar qualquer pessoa que vive no Kuhnari. even those who fled the Kuhnari, of any race, will be condemned to persecution forever. Caramba, mana. So this isn't just some political scheme? If only it was. I'm not here on some directive from the Kuhn. I came... Salit was declared Talvashoth, but they didn't deem intervention worthwhile. I... couldn't agree. I had to try. Ela é uma rebelde. Ela também é uma Talvashoth. Doesn't that make you Talvashoth as well? No. The Benhazrath didn't order me not to do this, but here I am anyway. I was trying to earn my way back into their good graces. This probably won't help. Why? What did you do? It's not easy being an elf in the Kuhn. You're not born to it like they are. I've struggled to find that peace. That certainty. I know it's there. I just... keep falling short. Maybe you should take that as a sign? I used to be like you. I told myself if I never cared about anyone or anything, I could never be hurt. Life would be fun. But it wasn't. It was a hole inside me. Nothing I did ever filled it. Oh, that's too easy. Not everything should be easy. Don't you wonder what it would be like? A life with meaning? With purpose? I have a purpose. I have a book. Oh, look. Lucky you. What about you? Have you ever been a part of something bigger than just yourself? Ah, eu já sou parte de algo maior. I have friends and family. I'm responsible for all of them. It's not the same thing. The Qunari have a vision of what life should be like. Free from pain and fear and doubt. You see tyranny and I see caring and interest in the welfare of all. Yes, it could be better. But so could human indifference and cruelty. Or do you disagree? Uh... Ela tá certa, mas eu não quero ficar do lado dos Qunari nessa filosofia deles. Eu vou dizer que ela tá certa, vai. Não, você tem um ponto. Então, me ajuda a parar isso antes de ir muito longe. Hum... Você não vai desistir, né? Você não acha que você pode terminar sua missão? Sabe? Provavelmente não. Rapaz, eu tenho que ajudar ela a terminar a missão dela. Como que a gente resolve isso? Ela saiu do grupo? Eu posso me juntar a Thales ou abandonar a Thales. Eu posso me juntar a ela na missão dela. Ou abandonar ela. Caramba. Esse anel da vida, regente de mana. Acho que eu vou colocar na Aveline. Pronto. Pronto. Cara. O diálogo foi interessante, né? Mesmo que os Qunari, eles vão longe demais de vez em quando... Ah... Os humanos também vão longe demais na indiferença e crueldade, né? Os humanos tendem a... É... Largar mão por tempo demais coisas importantes. Enquanto os Qunari vivem pelo propósito apenas. E eles são... Eles são mais rápidos. Bom. Eu vou me juntar, Thales. Eu vou com ela até o fim. Simbora. Então, esse é o retreito. O Grey Warden tem construído, eu entendo. Vamos lá. Estou surpreso que não está cheio de esporte escuro, então. Nós ainda não estamos em perigo. Simbora. Ok. Quando o tempo vem, eu espero que os Qunari lembre o parte que eu jogava aqui. Quando o que tempo vem? O que? O que? O que? A Isabela falou alguma coisa sobre os Qunari lembrarem dela ter... Ih, doido. Será que é... Eu estou aqui pensando. É... Será que isso conecta com o que a Isabela fez no passado? Que fez ela ter medo do ar e choque? Aquele cara! Esse cara é um imbecido. Eu deixei ele vivo, ele voltou. Vou matar aqui. Derruba. Derruba. Esse machado com dano de fogo é bom demais, cara. Não precisava ter sido assim, Barão Arlange. Você não precisava ter morrido, né? Não precisava ter sido assim. E ele dropou uma espada de uma mão. Boa. Não é melhor que o escudo da Aveline, o que ele dropou. Mas a espada dele é boa. Attack Speed. Traff Generation. E outra parada aqui, deixa eu ver. Inimigos não podem desviar dos ataques. Muito bom. Muito bom. Uma espadinha muito boa. Depois eu tenho que mudar as runas das armas. A arma do Hawk virou uma arma mágica. Full. Ele virou full dano mágico. Ela não dá nenhum dano físico. Acho que a gente tá caminhando pro fim da delícia, né? Da DLC. Tem um tesouro escondido aqui. Vai sair bichinho infinitamente aqui. Maluco, tem muito bichinho aqui. Você vai me derrubar de qualquer um aqui. Você tem que acabar com isso. Vamos cair. Filho da mãe? Morreu. Acho que acabou, né? Uai, cadê o tesouro? Ok. Tipo, cadê o tesouro que a Isabela tinha encontrado aqui? Deu um glitch? Bugou por acaso? Que estranho, né? Tinha aparecido que era um tesouro. Ah, olha só. A Cash tem um tesouro ali na frente. Aqui era só um detalhe. Eita! Mais um Wyvern. Mais uma daquela criatura lá. Talvez a gente tenha que matar mais uma, né? Vamos lá. É, a gente vai ter que matar. Provavelmente. Ih, fudeu. Matou a Thales. Matou a Thales, cara. Isabela. Vai morrer. Tomei a Poção Correta. Tomei a Poção Correta. Mata o bicho. Mano, o Rock tá morrendo. Tomei. Eita, quase tomei. O Rocky tá quase morrendo de novo. Bate aqui, Isabela. Cara, com um a menos é muito difícil matar. Aveline, Tauta. É muito chato, mano. Matamos. O que foi esse loto durante a hunt? Caramba! A Thales só morreu porque ela tava na frente da Aveline na hora que o bicho deu um pulo. E ela morreu. Explodiu. Ganhamos um item. Bad of alguma coisa. Deixa eu ver. Isabela. Olha, um colar pra Aveline. E um pra Isabela. Caramba, item exclusivo de DLC. Pra Companions. Legal. Deixa eu ver se eu tenho algo pra... Não tem mais nada aqui pra... Pra nossa assassina. Legal. Então meio que valeu a pena fazer isso aqui. A gente ganhava item único pros personagens. Como a gente apanhou, hein? Ficou faltando um personagem ali na luta. A gente se fudeu. Isso aqui não é o começo. Isso aqui é outro lugar. Ih, tem mais um... Ah, tem... Nossa, Kunari. Estumei o cara. Cara, a Thales tá fazendo uma parada que eu odeio. Que é tipo ficar no melee. Ficar ranged, gente, atirando coisa. Deixa eu proteger o grupo aqui. Olha a diferença de DPS agora. Por que as coisas não podem ser fáciles por uma vez? Por que as coisas não podem ser fáciles por uma vez? Talveshóf. Como Salit, mas para vender. Esse colar dá 40 Nossa, cara Esse colar é muito bom O meu é melhor, né? Deixa eu ver Ah, é bom pra ela Esse colar, 41 de ataque E estamina, vai ajudar ela O quê? Maluco A Isabela falou que a Flemeth vai beber no boteco de vez em quando Duvido, mentira Minha cheira, tá? Recuperei a estamina O cara correu lá pra cima Tem uns Saribas aqui fazendo Esse cara tá dando Um dano fodido na gente Ele correu lá pra trás Peraí Ele tá lá atrás, a porra do mago Complicado Peraí, vamos lá É um daqueles Saribas Filho da mãe Ele tá teleportando Vou ficar dando facada nele Meu, matou a Isabela Olha que ridículo O cara executou a Isabela, cara Caramba, doido Filho da mãe Ele vai correr de novo Ele vai correr lá pra cima A não ser que eu consiga matar ele Agora você morreu Morreu, desgraçado, mano Filho da mãe, cara Sem a Isabela é muito mais difícil Olha aquilo ali Filho da puta Ela não usou poção Ela não usou poção Ela apanhou até morrer Oh, demora pra matar o cara Porque ele é resistente a fogo Maluco Que emboscada foi essa? Atas chokra, Ben-Hasrath Ebala Marath Bendar Salit Asit Saterrith Barak Alat Kufir Abaz Atas Raval Cacete Eles fizeram a emboscada pra atrasar a gente Aparentemente Os Talva Shots São muito escrotos Eles enganaram a gente Com essa emboscada aqui E fizeram a gente ir pro lado errado Eu talvez não vá ficar com esse machado Da DLC A não ser que eu consiga colocar umas pedras nele Que vão aumentar o dano dele Porque Causar full dano Dano de fogo Não é legal É bom causar dano físico Mais algum outro dano Porque Senão não fica bom o DPS não Vamos vir aqui pra baixo Mais Talva Shot ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Eu não sabia que tinham dois lados aqui Será que... Ah, ele não vinha pra baixo E depois subia, né Ok Viemos pro lado errado Na história, eles Os Talva Shot Conseguiram enganar a gente a vir pro outro lado Vamos lá Alô? Eu pensei que ele ia lutar com os caras E o Tonalista? O que é o significado disso? Você pediu por uma arma Eu estou proporcionando Nós esperamos a formula Para pôr-de-se, plantas de pernautas Uma mapa de Cunandar, qualquer coisa Isso Isso é útil Sua graça Chegamos Ah, o Ferelden Você só continua a se levantar Uai Aquele ali que ele deu o papel É a Tali Ela se disfarçou Não piore tudo Não tem necessidade de você morrer aqui, Duke Prosper Você tenta me vestir assim, Bissand Oh, louco Talos Eu disse que eu ia parar de você, Salit E eu disse que eu ia lutar de você se você pudesse Se alguém tiver que lutar de alguma lutar Isso vai ser me Eita Leopoldo Uau Ah 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 Caramba, doido Vamos ter que cair na porrada aqui Com o Leopoldo ali em cima GG Cara, esse aqui é muito foda Venha, Fernandinha Ele tem o pet dele Eu tenho o meu Você nunca deveria ter que vir aqui, meu irmão Sumiu Sumiu Quando o Weaver cuspir coisa na gente, a gente tem que correr, maluco Cachorros Ele tem os Mabari dele Tem que matar os Mabari dele Do nada, um mago Clever Go Aveline tá com a vida baixa, eu vou curar Ih, fodeu Maldito Agora tem que matar o Leopoldo Como é que fica? Ah, o Leopoldo tá doente Eu vou ter que correr O Leopoldo tá doente, a gente tinha envenenado ele Deixa o grupo bater nele Não tá gerando agro, doido Agora parece que tá Ih, marcou o atalho Corre Vou ter que correr enquanto o grupo bate Se não, ele me mata Nossa, olha onde eu fui parar Detalhe da vida Eita Agora é porrada Nossa, encheu a vida toda ele Vou ter que matar todo mundo que tá do outro lado ali Pra... O que que vai acontecer aqui? Eu espero que você tenha gostado do meu trabalho, Sr. Randon Armadilha? Nossa Ainda bem que eu descobri como é que funcionava Eu vou ter que atrair ele pra fora do... Eu vou ter que atrair ele pra fora do... Essa luta tá muito maneira Agora ele vai explodir isso tudo aqui Vamos ficar de olho Vai começar a explodir ali Vai começar a explodir ali Eita, Rocky Vai começar a explodir tal O que é isso? Ele tá quase morrendo Filho da mãe Tô estunado Vou ter que matar os guardas aqui Vai explodir o que? Eu vou dar seu coração à empressa como um dono Tem que correr direto com a cara Me marcou É agora É agora que ele morre, galera Morreu GG Adeus, Leopoldo Você primeiro E quem vai dizer ela? Você não vai dar Eu não vou Eu não vou Eu não vou Obrigado Obrigado Não é possível Eu poderia ter feito isso sem a sua ajuda O que é o escritório? Isso é uma lista de agentes Throughout Thedas Kinaria, como eu Muitos de eles têm filhos Família, amigos Eles são pessoas que você não esperava Alguns têm deixado a Kuhn Mas se essa lista Ficasse em mãos Eles E todo mundo que eles conhecem Seriam matados A Kuhn Cria que eles conhecem os riscos Mas o que com os inocentes? Eu Eu não podia deixar isso acontecer Olha Eu vou investigar Eu vou pedir pra ela o pergaminho Me dê o pergaminho E agora que eu sei o que é o escritório Me manda-o Depois de tudo isso Tudo que eu fiz para conseguir a lista Você realmente acha que eu vou dar para você Porque você está sendo cruzado? Talis Não Mas eu tenho algo que você pode encontrar mais valioso Aqui Coloco Não teve diálogo Acabou Ok A safe assumption Given her nature And who is left to appease Orlais After a duke's murder At the hands of the champion of Kirkwall Prosper invited it By dealing with Talvashoth Possibly under orders from Empress Selene Imagine the scandal of that was known If you believe a Qunari agent Well that's the difficult part isn't it I don't know why Hawk helped Talis I suppose she was pretty for a Qunari Whatever the reason I doubt it's the last we've seen of her But what do I know? I just tell stories Ok Caramba Eu pensei que a gente fosse ter mais diálogo com a Talis ali Eu escolhi A gente ganhou Heart of the Man Força, Destreza e Mágica Eu vou usar em outro personagem Eu jurava que a gente ia simplesmente Que a gente ia simplesmente Como é que se diz Ter um diálogo foda com ela e tudo Ah, não fala da Mamãe Rock Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera Esse foi o fim da nossa DLC A não ser que Não, o último checkpoint tá muito longe Eu não vou ficar voltando pra ver diálogo não Bom Ela com certeza não se juntaria a nós a Talis Ela é uma Qunari Então se vocês quiserem ver outras coisas aí Tenha uma olhada no YouTube Obrigado por terem assistido Esse foi Dragon Age 2 Mark of the Assassin Zeramos a DLC Zeramos a delícia Agora eu tô cheio de item pra vender, né? Tchau